Oi gente, olha, não está chovendo não, não está chovendo, está chovendo muito, mas aqui dentro não está chovendo não, ó. Mostra uma foto aqui, tranquilo. Olha nos cantos que eles falaram que estava se ganhando, ó. Graças a Deus não molhou não, gente. Não tem uma goteira. Meus amor, vim hoje comprar algumas coisas para fazer a ceia. Como eu já tenho creme de leite para fazer a sobremesa de gelatina, creme de leite, então eu vou fazer assim. Eu comprei dois peitos de frango que dá R$4,99 cada quilo do peito. São para dia a dia, meio de semana, que eu vou levar esse. Dois peitos. Creme de leite eu tenho, gelatina eu tenho, vou comprar o peru, porque eu já ganhei o peru, então eu vou comprar hoje, tá? Então, vamos escolher. Nem dizer que o homem não está barato, está R$4,99 aí, baixou um pouco. Estava assim de pouco, então eu vou levar muito dinheiro para fazer o ensopadinho de ano. Eu não vou levar muito não, está R$4,99. Eu vou levar só um pouquinho. Ai mãe, deixa eu ir lagado. Deixa eu ir lagado. Vamos olhar como eu estou agindo aqui hoje para vocês. Não, não, não. Ó. Que chique. Toda chique hoje. Já comprei dois refrigerantes para o Natal, tá? E vou comprar o peru. Peru, ó. Vou levar o peru. Epa, lá dentro. Vai ficar do peru, gente. Aí, tanto mundo mexe com o minamento, quer a pena, tanto mundo mexe. Agora, gente, eu já comprei o peru, já comprei refrigerantes. Faltou peru, comprei dois refrigerantes. O peru para o Natal. Comprei cenoura, cenoura. Para mim fazia salpicão. Comprei peito de frango. Não estava muito barato. Tampou um pouquinho de ano. A sardinha também estava mais de conta. Eu comprei duas latas. Comprei sardinha. Vai fazer molho com macarrão umas vezes, tá? Agora eu vou no leite. A sardinha tem milho verde, tem ervilha. Para mim botar no salpicão já tem. E vou comprar agora um pouco de leite e um pouco de algumas... Se eu comprar mais coisinha, eu mostro para vocês. Eu só estou comprando, na verdade, as coisas que faltam. Porque eu tenho bastante coisa em casa, assim, de grosso. Aí agora eu vou só botar as coisas no lugar que faltam. Tá, meus amores? Eu cheguei, ó. Eu comprei o peru. O peru. Só que esse peru foi o Sérgio e a Marisa. Que mandou para mim, que me deu de presente. Eles são da Itália, tá? Mandou para mim, que eu vou assar no Natal. Para a gente. Para nós. Aí, gente, tirando esse aqui, que eu comprei, é só esse xesto. Só esse peru. Só esse peru que custou. R$ 80,00. Quer ver? Nem parece. Ó. Aqui. R$ 79,37. Falta poucas moedas para R$ 80,00. Bem, cara. Bem, cara. Mas eu ganhei e eles fez questão que eu comprasse para a nossa ceia. Fez questão que eu comprasse para a nossa ceia, tá? Aí, meus amores, o que que eu fiz? Não comprei grandes coisas. Comprei poucas coisas só para inteirar, porque eu já tenho. Só não comprei o alho e água sanitária que eu tenho que comprar para comprar depois que lá não estava o preço bom. Aí eu não comprei, não. Tá? Aí eu comprei, ó. Dois peitos de frango até de um tamanzinho bom, ó. Dois peitão. Só esses aqui. Deu dez e pouco. Porque foi... Dez e pouco? Dez e pouco. Porque foi R$ 4,99 cada quilo do peito de frango. Aí eu comprei dois peitão. E rende bem. Faço render bem. Comprei um pacotinho de naftalina que eu gosto que agora quando eu der faxina na casa eu vou estar nos cantinhos para... para... Nos cantinhos da casa para esterizar. Para ficar cheiroso. E... Um pouquinho de enano que eu comprei. Só esse pouquinho de enano foi quase R$ 5,00. Foi R$ 4,72 que eu comprei. Comprei umas laranjinhas. Comprei umas laranjinhas porque... porque aqui quase ninguém gosta de laranja mais. A Manu que chupa laranja. R$ 1,46 de centavo. Duas sardinhas. Eu consegui achar por R$ 2,65 cada uma, né? R$ 2,65 cada, né, Paty? R$ 2,65 cada. Eu comprei dois. Caso eu posso fazer um macarrão parafuso com sardinha e eu gosto. E já comprei a cenoura já para fazer o salpicãozinho, a salada de maionese ou coisa assim para o Natal. Foi R$ 1,45 esse monte de cenoura. Não está tão barato, não, porque tem vezes que a gente acha até R$ 1,99. Mas como está perto do Natal eles aumentam um pouco, estava R$ 1,60 e pouco o quilo. Eu comprei essa deu R$ 1,45 de cenoura. E eu ainda tenho ainda cebola, mas comprei mais um bocadinho e deu R$ 1,03 de cebola. Comprei dois chazinhos. Comprei dois chazinhos. Comprei. Temi. Comprei um pouco de banana. Comprei um pouquinho de banana, ó. Deu R$ 3,66 quase R$ 4,00. Mas para falar para você já comprei uma escova nova. Comprei dois refrigerantes. Ó. Comprei uma escova nova, comprei dois refrigerantes. Só isso tudo envolvendo o chesto, envolvendo tudo deu R$ 140,00. R$ 140,00. Por quê? Porque só o peru, mas esse eu ganhei e é a parte. Só ele foi R$ 80,00 praticamente. porque é R$ 79,00 e uns trocados. Então, foi as comprinhas que eu fiz para inteirar. Quando eu for na rua de novo comprar mais coisa, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Ó. Beijo. Fique com Deus. Um beijão para vocês. Tudo de bom para vocês, meus amores. Boa noite para vocês.